Aí, volta o dia inteiro, volta, sai de madrugada. Deve ter mais um coesinho. É. Não, e tudo depende do tempo, cara. Putz, é uma loteria danada. Você sabe, praia lá é... De sorte. Lá faz um frio. Vixe, aqui eu fui. Pra você ver. Tem um baixo? É. É. Já chegou lá no topo, falei que maluco. Parei, encostei e coloquei a... A jaqueta. Coloquei a capa de chuva. A capa de chuva de morto. Pra esquentar. Pra esquentar. Pra esquentar, coloquei. Vesteu calor.